Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de laceração pancreática e de infarto renal por dissecção da artéria renal traumática. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste. Você observe aqui o pâncreas, a cabeça do pâncreas, o colo do pâncreas, o corpo do pâncreas. E aqui você vê a transecção do pâncreas. Veja, esse traço hipodenso atravessou totalmente o parenquima do pâncreas. Então é a transecção pancreática. E aqui nós vemos o rim esquerdo sem realce algum, raros vasos realçados. E a artéria renal esquerda vem e faz um stop aqui. Isso porque ela sofreu uma dissecção aqui e ocruiu. E aí infartou o rim esquerdo. Ok?